De todo modo, eu agradeço ao Presidente da República a nomeação que me foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou previdenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da política. Sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Espero que, independente da minha saída, seja feita a escolha de um, ou até, quem sabe, a própria manutenção do diretor-geral atual, já que o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais. que também a instituição, dá para se confiar na Polícia Federal, a Polícia Federal tem um histórico, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso, que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo e independente, alguém que não concorde em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. O meu futuro pessoal, após disso, eu abandonei esses 22 anos de maestratura, infelizmente é um caminho sem volta, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos, vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período do Lava Jato, praticamente não tive descanso e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar mais adiante o emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que é que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa, sempre. Muito obrigado.